Oi, eu sou a Raíssa Rigui de Souza e hoje eu vou apresentar um estudo sobre análise de órbitas em torno de Marte. Inicialmente a gente vai começar falando sobre o planeta Marciano, que é o quarto planeta a contar do Sol e possui dois satélites denominados Fogos e Delmos, ou seja, as duas voas de Marte. Um dia em Marte ele dura aproximadamente 24 horas 37 minutos e 22 segundos, ou seja, muito próximo da duração de um dia terrestre. E a gravidade lá é cerca de 37,9% da gravidade da Terra. Mais de 49 missões já foram enviadas para o planeta Marciano, alguns obteveram sucesso, outros nem tanto. Atualmente três missões estão em território Marciano, sendo elas a Hope, que foi enviada pelos Emirados Árabes Unidos, a T1 enviada pela China e a Perseverance, que foi enviada pelos Estados Unidos. O objetivo desse trabalho é analisar quais as órbitas existentes no planeta Marciano e identificar quais as principais perturbações que interferem na dinâmica de um satélite artificial. Para isso a gente analisou os efeitos dessas perturbações isoladamente e acoplados. E para isso a gente utilizou o software Maple para que a gente gerasse as simulações gráficas. A importância desse trabalho é definir quais órbitas poderão ser utilizadas para manutenção em órbitas de naves ou missões exploratórias. Inicialmente a gente usou as condições iniciais de referências das missões que já visitaram Marte ou que vão visitar e levou em consideração também algumas perturbações, que foi o J2, que é o achatamento dos polos de Marte, o J3 achatamento em forma de pera, o J4 achatamento de Marte, o C22, que é o achatamento do Equador de Marte e o R2, que foi a atração gravitacional do Sol. Além disso a gente levou em consideração também os elementos orbitais do planeta, que é o semestre maior, a excentricidade, a longitude do nó do ascendente, o argumento pericentro e a inclinação. A base principal do nosso estudo é encontrar órbitas que livram em torno de um ponto de equilíbrio, ou seja, que tenham pequenas variações dos elementos orbitais, em particular a excentricidade e o argumento do pericentro. Para isso a gente iniciou as simulações levando em consideração a perturbação provocada pelo Sol, ou seja, o R2-MS, e o achatamento dos polos de Marte, o J2. Em seguida a gente foi adicionando uma perturbação por vezes, ou seja, o J3, o J4 e o C22. Depois disso a gente analisou os dados coletados referentes aos valores de excentricidade e a gente percebeu quais que não tiveram tanta variação e constatamos quais condições iniciais ou quais condições causavam maior perturbação no sistema. A nossa simulação inicial levou em consideração as perturbações provocadas pelo Sol e pelo achatamento do polo. Quando a gente analisou a excentricidade em função do argumento do pericentro, a gente percebeu que não havia uma órbita que livrava em torno de um ponto de equilíbrio, por isso que ele não foi levado em consideração. Nós colocamos aqui apenas a variação da excentricidade em função do tempo e a variação da inclinação. A nossa segunda análise, a gente inseriu o J3, a gente avaliou novamente a variação da excentricidade em função do tempo, a inclinação, o argumento do pericentro. E quando a gente foi analisar a variação da excentricidade em função do argumento do pericentro, a gente percebeu que as órbitas livravam em torno de um ponto de equilíbrio e que a gente tinha uma excentricidade de 0.006, que era considerada uma excentricidade onde a variação do argumento pericentro era mínima. Quando a gente inseriu o J4, a gente percebeu, depois de analisar a excentricidade em função do tempo, a variação da inclinação em função do tempo e a variação do argumento do pericentro, que havia surgido um novo ponto que as órbitas continuavam lembrando em torno de um ponto de equilíbrio e que havia surgido uma nova excentricidade, que é de 0.07, que a gente pode considerar como órbita congelada, ou seja, que não tem tanta variação da excentricidade do argumento do pericentro. Quando a gente adicionou o C2,2, que analisou novamente a variação da excentricidade em função do tempo, a variação da inclinação em função do tempo e a variação do argumento pericentro, a gente percebeu que a excentricidade de 0.007 continuava, ou seja, era uma órbita congelada, que não tinha tanta variação da excentricidade do argumento pericentro, mas a gente avaliou também que essa órbita que a gente analisou de 0.07, existiam pontos em que o satélite passava balançando, por isso essa faixa mais larguinha no círculo. Mas e aí, qual a conclusão que a gente tirou do nosso trabalho? A gente concluiu que analisar as órbitas em torno de Marte contribuirão para planejar missões para o planeta marciano. A gente apresentou uma comparação entre as perturbações isoladas e as perturbações acopladas, e a gente verificou que a perturbação predominante, ou seja, dominante no sistema, ela é referente ao achatamento em forma de pera de Marte, ou seja, o J3. Depois que o J3 foi inserido no sistema, a gente obteve uma órbita Librando em torno de um ponto de equilíbrio, e a gente, a partir daí, conseguiu encontrar órbitas congeladas em torno de Marte, ou seja, órbitas em que a gente teve menor variação dos elementos orbitais, ou seja, órbitas estáveis. Obrigada. Obrigada.